Eu tenho que jogar o Blooms, cara. Você joga o Blooms, entendeu? Tem que jogar, pô. É diferenciado. Joginho diferenciado. É muito foda. Só que, tipo assim, aqui. Olha a merda. Dá um ligue, dá um ligue, dá um ligue. Nós temos um clã, uma guilda no Blooms. E a situação é a seguinte aqui no mapa. Tudo que for roxo é nosso, tá? Tudo que for verde é dos caras. Azul é dos outros caras. Rosa é dos outros caras. E o vermelho desistiu. Então, o que acontece? Nós estamos travando aqui uma guerra contra o morro do macaco. Só que, pô, mané, os caras... Ó, tem alguém saindo na porrada aqui agora, ó. Aqui alguém tá jogando. Aqui, ó. Só que, tipo assim, mané, os caras, velho... Ontem a gente foi dormir, dominamos o mapa. Quando a gente acordou, a gente tava sendo dominado, pô. Tá ligado? Então, tipo assim, os caras desceram aqui, vão tentar chegar aqui pela lateral. A gente marcou toca. Na brincadeira. A gente marcou toca. Então, assim, a minha equipe... Porra. O Alan, o estagiário, tá bem. Tá comprometido. O Joãozinho, certo comprometimento. O cu de mel, uma merda. O Alvinho é uma piada. O Alvinho é uma piada. O Alvinho é uma piada. Tá ligado? E o Homem Oco, eu nem preciso falar nada, né? O Homem Oco, eu nem preciso falar nada. Porra, vai tomar no cu. Então, tipo assim, só que aqui é o seguinte. Pra galera que já jogou o Blooms, sabe como é que funciona, tipo, o jogo normal. Só que aqui é diferente, cara. Então, tipo, aqui o bagulho é... Tem uns desafios, pô, contra o tempo, tá ligado? Tem uns desafios contra... Você tá ligado? O time tá em crise. É, porra. Vai tomar no cu eles. Mas a gente tá liderando, ó. A gente tá liderando. O foda é que o Morro do Macaco aqui tá com mais... Tá com mais posiçõesinhas de bandeira do que a gente. Então, a gente tem que retomar as bandeiras. Por isso... Calma aí, pô. Ô, Alvinho, vai se fuder. Tá vendo aqui? Tu tá vendo aqui? Tu tem muito gogó e pouca gameplay, beleza? Tu tem muito gogó e pouca gameplay, tá? Tava falando... Ah, o caralho é quatro. Porra, joguei pra caralho. Não sei o quê, não sei o que lá. Aí vai ver o número. O teu número é uma piada. Tá ligado? Aí, enfim, cara. O bagulho é esse. Eu não sei o que tem que fazer aqui em qual, tá ligado? Mas é isso. Eu não vou jogar agora também. Aí, cada fase tem uma parada diferente, tá ligado? Tipo... Essa fase aqui, tu tem que gastar menos dinheiro. É... E por aí vai, tá ligado? E por aí vai, né? Mas, caralho, mano. Eu, sinceramente... E, pô, tá sem áudio também o meu jogo. O meu jogo é totalmente sem áudio aqui. Foi mal. Agora que eu me liguei que tava mudo. Isso aqui é jogo de verdade. Não é Hogwarts, não é o caralho é quatro. Isso aqui é jogo. Isso aqui é jogo, tá? Isso aqui é jogo, é gameplay. Joga uma. Aí que tá. Não dá pra jogar só uma. Ah, passou. Foda-se. Deixa passar. Deixa passar. Tá tudo sob controle aqui. Deixa passar legal. Deixa passar legal. Pode deixar. Pode deixar. Enquanto não cair a vida ali a zero, a gente tá vivo no jogo. Pode deixar. Vai embora. Aqui vai embora. Aqui é tranquilo. E esse especificamente, o rapaz falou que o jogo é pay-to-win. De fato, o Blooms TD, ele tem uma característica que é um pouco pay-to-win, tá ligado? Mas nessa batalha aqui, aqui já não é pay-to-win, tá ligado? Porque os bonecos, eles são travados. Você não pode escolher. Ele vem com os bonecos padrão, tá ligado? Então você tem que se contentar com essas merdas. Tá ligado? Mas enfim, aqui já estamos sob controle. Mais ou menos sob controle, né? Nem tanto. Peço calma. Vai passando. Alguns facilitadores. É, tem uns facilitadores no jogo. Mas tipo assim, tem que saber jogar, irmão. Não tem jeito. A brincadeira é... O jogo é bom, mano. O jogo é bom. Pô, esse aqui pra matar um tempo, dar uma morcegada no trabalho, é... Puta que pariu, velho. Tem coisa melhor. Tem coisa melhor do que tu jogar isso aqui pra morcegar no trabalho. Puta que pariu. Cara, eu... É foda isso, né? Eu não consigo ir descompromissado, tá? Mas incontáveis vezes eu fiz o de placa jogando blooms, mano. Muitas vezes. Muitas vezes mesmo. E aí, cara, vou te falar. Não tem coisa melhor, mano. Puta que pariu. Eu assisto live jogando isso? Porra, tem coisa melhor. Isso aqui é muito foda. Se vier camuflado aqui, já mamei. Beleza. Tudo bem. Nossa. Esse aqui é um lixo, tá? Aí, cara. Qual que é a grande questão? Eu acho que eu não tô muito bem aqui na gameplay, tá ligado? Deveria ter avaliado melhor a fase. Mas tudo bem. Agora eu vou acertar o final. E se eu perder... Perdi. Parei e vou ver os gols da rodada. Qual o nome disso aí? Blooms TD6. Baixa e joga. Fica à vontade. Beleza. Aqui já vou pegar minhas bombas múltiplas. Ainda não. Tá demorando. Aqui, ó. Aqui é uma posição de conforto. Duas horas nisso? Beleza. Deve ser duas horas, sim. É doze horas, não. Porra, irmão. O bagulho é o seguinte, cara. Olha só. O jogo é bastante viciante, tá? É... É muito foda o jogo. Não dá. É outra parada. Será que eu vou tacar aqui outro igualzinho? E foda-se. E seja o que Deus quiser. Passando rápido demais. Não estou gostando. Tu tá viciado de novo? Pô, Broncos. Eu nunca deixei de ser viciado, né? Eu nunca deixei de jogar. É... Tanto que, pô, tu pode ver meu nível lá. O nível, sei lá, 100 encaralhado. Mas... Eu tinha parado um pouco, né? Aí, ó. Isso aqui que não pode. Mas... É, tem umas épocas que eu fico mais viciado. O jogo é muito bom, pô. Tipo assim, o barulho... É irritante um pouco. Por isso que eu jogo no mudo. Mas até que... É até terapêutico, tá ligado? Como... Trá, trá. Joga tanto e é ruim? Ó, foi. Não estou entendendo. Botar aqui um... Um de gelo, né? Para dar uma travada aqui. E também tirar algumas camuflagens. Pô, tá maluco. Aí, ó. Visionário. E aqui, cara? Eu vou ser sincero. Eu já... Eu já sinto que eu já ganhei. E esse gelo é putaria? Eu só preciso que ele bata a palminha aqui na hora certa, tá ligado? Ó. Ó, a merda aqui, ó. Ele não tá pegando de gelo, cara. Porra. Quer dizer, ele tá pegando, né? Eu só preciso que ele fique mais forte. Só isso. Ele não tá... Ele não tá bom o suficiente, tá ligado? Aí. Aí é mamada, tá ligado? Aí aqui, ó. Aqui que entra o pay to win. Só que eu não faço isso. Que é pagar pra você voltar na rodada. Às vezes você paga, né? Muitas vezes. Só que como é de graça, não faz sentido você ficar pagando. Aí você reinicia o jogo, tá ligado? Tipo... Não faz sentido. Mas às vezes eu pago muitas vezes, né? Sem doletinha. Mas aí você volta numa fase que você já tava, tá ligado? Não tem muito cabimento, não. Tá ligado? Aí volta na rodada 20. Tô na rodada 33. Porra, foda-se. Aí é mais fácil tu dar o... Ó, o jogo quer que tu gaste dinheiro. É mais fácil tu dar a reiniciada. Não, não. É 100 dólares no jogo, tá? Não é... Pelo amor de Deus, né, galera? Não é 500 reais, né? Porra. Tá maluco? Porra. Tá brincando, cara? Mas enfim, eu preciso descobrir aqui, na verdade, qual que é o... Qual que é o setup, né? E aqui eu já mamei isso, certamente. Mas enfim, fica aí o... A sugestão pra galera. E fica aí a cobrança também, né? Pros nossos grandes amigos que nada fazem, né? Tá ligado? Ó, a merda tá desenhada, cara. Alguém tá jogando aqui há meia hora, ó. Olha lá. Alguém tá jogando isso aqui há duas horas. É o Alan. Que pariu, cara. Cara, muito ruim jogar, cara. Porque eu perco muito tempo jogando isso aqui, cara. Ó, aqui já... Aqui eu já não vou participar. Aqui eu já vou me irritar. Aqui eu já vou me irritar. Vou nem entrar. Aqui eu não vou nem brincar. Tem que escolher suas... Tem que escolher suas batalhas, tá ligado? Pô, aqui eles retomaram, tá ligado? Aqui eles retomaram. Pô, ó. É aqui. É aqui que o filho vai chorar e a mãe não vai ver. É aqui. Que o filho vai chorar. E a mãe não irá ver. O cara passou... O cara passou... Aí, essa fase aqui é o seguinte. Caralho, vai dar merda. Essa aqui o cara passou em 20 minutos, né? 20 minutos o jogo é acelerado, né? Esse botãozinho aqui, ele acelera as waves, tá ligado? Então, por exemplo. Pô, tá vendo a primeira wave? Eu já cliquei e tá vendo a segunda, tá ligado? Então tá na segunda rodada. Aí eu fiquei na terceira, de maluco. Sou maluco. Sou maluco. Aí vai bater ali... Já... Não perdi, não. Beleza. Achei que eu já ia perder, mas não. Deixa bem legal. Ó. Tem mais uma. Vai... Vambora. Não vai parar. Só que agora qual que é a grande jogada? Do mestre, tá? É esse macaco aqui. Esse macaco aqui que é conhecido como macaco básico. Aqui de básico não tem nada. A gente tá falando de gênio. Ele é gênio. Vou dar um tutorial aqui pra vocês. Pô, se eu perder de novo vai ficar feião, né? Se eu perder de novo não chega a ficar legal não, né? Tá. Então bem legal. De boa. Até agora a gente tá de boa. Vou colocar aqui os espinhos quentes. Hum... Fui burro agora. Se lá eu fui burro. Não, tá sob controle. Tá sob controle, irmão. Aqui é muita experiência. Pode vir. Calma. Peço calma a vocês. Tem muita gente que tá nervosa. Não tô nem olhando o chat porque eu sou muito influenciável, cara. Os caras vão me chamar de ruim, de lixo. Eu já vou ficar entristecido, tá ligado? Deu ruim? Tá maluco, rapaz? Pô, se baca agora é o que eu fiz bobagem. Qual que é a grande jogada? Esse macaco aqui... Quando coloca a jamanta nele... Ele... Ó, eu tô 1 minuto e 53 atrás do cara. Fudeu. Mas calma, tá tudo sob controle. Eu acho. Esse barulho irrita muito, mano. Vou tomar no cu. Agora é wave. Agora desce wave. Desce gelo. Tô 2 minutos atrás do cara. Meu Deus! Ajuda! Tá vendo ali o bagulho? Ele fica igual um pinball lá dentro, irmão. Fica igual um pinball do caralho. Vamos! Caralho, cara. Olha a demora. Beleza. Olha o pinball. Olha o pinball de maluco. Olha lá. Olha lá. Deixa vir legal. Deixa vir legal. Ó. Tô 2 minutos atrás do cara. Esse bar que era pra fazer isso aqui já, ó. Foda-se. O pinball vai tomar conta, ó. Esse bar é isso aqui, ó. Esse bar eu fiz merda. Tô perdendo! Puta que pariu, cara. Pô, não tá pegando os camuflados, mané. Tomar no cu. Puta que pariu. Essa porra tira o camuflado? Aquela porra? Mas tu vê que a genialidade tá aqui na parada. Eu não sei qual que tira o camuflado. Deixa eu ver se ela tira o camuflado. Ela tem um poder que tira o camuflado. Não tira? Não consigo ver agora, velho. Que tristeza, velho. Tá vendo? Essa aqui é a tristeza, cara. Aqui, ó. Esse aqui dá. Olha que pica aqui, cara. Vou ter que colocar essa usina de espinho do caralho aqui dentro, cara. Tá vendo, cara? As nuances da parada? Tá faltando vontade? Ô Perani, por que você não faz o seguinte? Vai se fuder. Seu verme. Eu acho que esse aqui não cabe aqui, mano. Que tristeza, velho. Assim, agora virou pessoal, tá ligado? Não queria transformar essa live em algo pessoal, mas se tornou pessoal. Verdade é essa. Aqui eu já mamei, né? Fiz merda. Mas foda-se. Quero ver se aqui cabe dois macacos. Não cabe dois. Não cabe dois. Então é melhor fazer isso aqui. Será que eu não vou fazer nem essa porra aqui? Foda-se. Vou só fazer os dois macacotes aqui. Toma. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir, ô Hilal. Agilidade. Poder. Tamo bem. Tá. Aqui tamo bem. Tem um macaco que pega o camuflado, não tem? Esse aqui é o simples. Pô, fica aqui, paizão. Por favor. Pô, não coloquei ele suficientemente. Que desgraça, cara. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá sob controle. Tá tudo bem. Cara, esse aqui... Ele pega o camuflado aqui, não pega? Pô, eu tô um minuto atrás do cara já. Só nessa gracinha que eu fiquei aqui. Porra, eu tô amando o cu, cara. Beleza. Calma. Tamo tranquilo, galera. Agora eu acho que... Não sei. Calma. Eu preciso de fogo. Eu preciso de fogo. Tá bom. Calma. Beleza. O cara tá muito tempo na minha frente, cara. Puta que pariu. Que desgraça, cara. Agora o pau tá comendo. Passando tudo. Tá passando tudo, cara. Alô. Ainda tô atrás do vagabundo, cara. Ainda tô atrás do vagabundo. Pega o vagabundo. Qual que é a frase do cara lá do Tropa de Elite? Dá uma flor pro vagabundo. Esses 1.800 são agentes. É agora. Tem que ser agora. Agora. Agora o pau vai comer. Vambora. Vambora. Trabalha. Trabalha, passarudo. É jamanta neles. Porrada tá comendo, hein. Esse bar fiz merda. Fiz merda pro caralho, tá? O time tá muito bem. Foda-se. Vou botar esse de fogo aqui que o pau vai comer. Tá bom. Tá muito bem. Se eu tivesse 15 mil. Era, tipo assim, absurdo. Tô na frente. Tô na frente. Baixo da gama. Toma. Toma. Porrada neles, governador. Meu Deus. Passou tudo. Alguma coisa passou e eu não vi. Opa, porreta. Esse bicho tá me dando medo do caralho, tá? Foda-se. De maluco vou colocar isso aqui fora. De maluco vou colocar isso aqui fora também. Foda-se. Tô com medo que passe. Mandei tudo vir. Mandei tudo passar. Errei, Cibá. Cibá eu errei. Mas foi tentando acertar. É, né? É, né? Sou ruim, né? Vai se fuder, rapaz. Nove minutos a mais. Vai tomar no cu, rapá. Cadê? Cadê o vinho no chat agora? Cadê o vinho? Vai se fuder, rapaz. Você vai agora conquistar o terreno, porra. Porra. Filha da puta. Olha lá, olha lá. Cadê você? Você não domina nada. O outro ainda tá aqui, cara. Olha lá. O outro ainda tá aqui. O outro ainda tá aqui. Em defesa do Alan, sendo sincero... Eu não gosto de me expor, beleza? Mas eu atrasei a live porque eu tava tentando esta fase. E aí os caras me perguntando assim, porra, Casimiro, por que você não jogou em live? Porra, mano, porque eu acho que a galera não vai curtir. Como, por exemplo, agora deve ter dez pessoas gostando disso aqui. As outras dez estão, tipo assim... Caralho, que merda, cara. Para de fazer isso. Vai ver outra coisa. É... Então, tipo assim... Para eu não incomodar as pessoas e eu não me incomodar... Eu não... Eu não... Eu não... Perturbo as pessoas com isso, tá ligado? Só isso. Só que, tipo assim... Pô, o jogo é bom pra caralho, pô. Eu só acho que ele é pago, né? Tem um problema que ele é pago. Mas, cara, de todo respeito, esse jogo, cara... Esse jogo... Ele é... É... Puta, passou. Puta, passou legal, viado. Eu não vi. Pô, já... Não, 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 não. Já me irritei. Aqui eu sou assim. Eu sou o dono da bola, né? Eu sou a bola, na verdade, né? Aqui comigo é assim. Passou, eu reinicio. Foda-se. Porque eu sou assim. Sou pilantra. Aqui eu sou pilantra. Quer dizer, não é pilant... Isso não é pilantragem, né? Só pra me defender também. Da minha própria acusação. Ninguém me acusou. Mas eu estou me defendendo. Eu queria pegar um longo alcance. Pra ver se eu alcanço aqui, ó. Se eu alcançar aqui, é lindo. Vamos ver se eu consigo. Ó. É isso aí. É isso aí. Pra já chegar baleado aqui. Talvez tenha sido uma ideia de merda. Mas como eu vou upar esse aqui... Ele vai dar certo. Tem vaga no clã? Não. O clã é um clã fechado... Para os traíras. Mas... Você pode ter um clã com seus amigos. Panela. É uma panela de ruins, né? Mas ainda é uma panela. Eu podia criar um clã pra galera da live, né? E certamente vão ser mais compromissados do que o Maciel, o Cu de Mel. Se baleado for uma grande ideia. Que eu não tive, né? Que foi você que teve. Mas o nome do jogo é... Tá não aí. É BloomsTD6, né? Cara, eu acho que o Gal joga isso aqui também. Eu me lembro que ele jogava muito em live. Mas ele parou. Eu não sei se ele joga off-live. Mas... É muito bom, mano. O jogo é muito bom, mano. O jogo é muito bom. Essa fase aqui não... É, então. Esse jogo aqui foi dado de graça pela Epic também. É verdade. É verdade. Mas não é todo mundo que resgatou não, irmão. Eu acho difícil que todo mundo... É muita gente no mundo, né? Se for pensar, legal. Beleza. É só pra PC. Tem pra celular também. Mas, pô, quero te falar. Pra celular eu não curti tanto não. Porque o jogo, ele tem tipo assim... Ele tem uns pixelzinhos assim que você... Entendeu? Pô, vai colocar isso aqui. Aí tem que ser bem no cantinho. Pô, você tem que ser muito cuidadoso pra fazer as paradas. Não que você não seja... Fiz merda, viado. Fiz merda federal. Puta que parada. Acredito que eu fiz isso. É... Vendeu? Não pode vender, não. Vou fazer isso aqui, ó. Pra deixar os caras mais putos ainda. O que que acontece, cara? Olha só. Nessa... Nessa... Essa aqui é a última, tá? Pra eu seguir a live. Essa... Essa fase aqui... Ela é de dinheiro, tá ligado? Então, tipo assim... Eu tenho que concluir com... Vasco da Gama! Vasco! Falei em dinheiro já. Veio o Vasco. Vasco da Gama! É... Essa fase aqui eu tenho que concluir com menos que 36 mil, entendeu? Então, a partir do momento que eu coloquei um bagulho e gastei dinheiro nele... Se eu vender... Eu não recupero dinheiro. Então, se eu botar o dinheiro errado... Perdi. Fudeu. E acabou. Entendeu? Tá ganhando muito dinheiro nisso, NFT? Pô, irmão. Deixa eu te falar um bagulho. Se isso aqui fosse NFT... Eu provavelmente... Hoje eu tinha mais dinheiro que... 10 Elon Musk. Beleza? Tranquilo, assim. Se existisse um jogo NFT assim... E não aquelas merda de... Regar a planta... Foguetinho... É... Porra... Cavalinho... Corridinho... Se existisse algum jogo assim, NFT... Pô, irmão. Esquece. O bagulho ia bombar, pô. Tá ligado? O bagulho ia ser absurdo. NFT só isso, não? Não, eu sei o que é NFT, irmão, mas... O jogo NFT? Eu ainda não me deparei com um jogo NFT decente. É só jogo bosta. Posso estar equivocado. E os jogos NFT... Deram uma explodida aí, tá ligado? Virou... Um novo sucesso, tá ligado? Mas, enfim... Não... Não é a minha praia, não. Eu lembro que tinha uma... Lembro que tinha um jogo NFT, o... PVU... Que ia virar um... Tal Redefense, tá ligado? Só que ele faliu antes de ter. Não teve essa porra? Foi pra lua, né? Foi pra lua, né? Entendi. Pô, não poder acelerar. Isso aqui é um loucura. Pô, te falar. Eu cheguei a regar umas plantinhas, tá? Pra tu ver como é que era a época de vacas magras, mano. Cheguei a regar umas plantinhas. Tirei meu dinheiro, tipo... Duas semanas antes do bagulho quebrar. Graças a Deus. Bizarro. Mas também não... De dois contos. Quem me colocou nessa furada aí foi o Homem Oco, pô. O Homem Oco era o professor de Herbologia de Hogwarts, pô. Só falava de planta o dia inteiro, mano. Ô, ô, caralho. Ô, rapaz, pra falar de planta. Meu amigo. Era planta, viu? Era planta pra tudo que é lado. Bom, até agora, né, rapaziada? Tranquilo, né? O problema, tipo assim, falar pra vocês a honestidade. Estamos na fase 15 de 79. Me falaram que o problema é quando chega na fase... 78. É ali que o filho chora e a mãe não vê. Tá ligado? 63 já é problema? É. Pra mim, não foi, né? Eu tive o problema na 73. Fiquei revoltado. Na verdade, pode ser um problema pra mim agora, né? Só porque eu falei isso aqui, eu roguei uma praga. Agora eu tô na dúvida do seguinte. Eu boto esse atirador aqui nos disparos rápidos? Ou, de repente, eu faço aqui uma munição recoberta, né? Porra, tô com uma certa dúvida, tá ligado? É, então, mano. Esse barco eu vou fazer esse 502 aqui, velho. Não. 520, né, no caso. Porque agora já não tenho... É que eu preciso pegar o... Vou aqui, foda-se. De maluco. E ainda vou fazer isso aqui, ó. Eu vou batendo forte. Agora o bagulho aqui é o seguinte, tá? Não critique os meus movimentos. Apenas aprenda, beleza? Vou fazer quatro druidas aqui da fúria. É a fúria, mané. É, aqui no... Nesse cantinho. Ó. Só espia, só espia. E agora... Pô, quando chega nesse momento aqui, cara, que o atirador tá atirando sozinho... Dá uma irritação fodida, viu? Se Deus quiser, vai dar bom. Pô, vou alinhar isso aqui? Não, porque ele não tá pegando ali os outros. Coisa linda, coisa bela. Tá bom. Aqui... Vou trabalhar com o coração do trovão. E vamos junto. Tem que aumentar ele até ficar preto? Ele já tá preto, mas na verdade ele funciona aqui já na sede de estouro. Pode acumular com até cinco vezes em um único druida. Ele já funciona. Mas aqui... Aqui é uma pica voadora, mas aqui não dá porque é 45k. Pô, se vai que o atirador... Eu ter posto no forte, mané, é um problema, viu? Porque ele não vai... Caralho, fodeu, velho. Ele não vai dar a prioridade que eu desejo, tá ligado? Será que eu vou botar no primeiro e foda-se. Aqui a grande questão é o seguinte pra mim, cara. Porque eu joguei essa fase aqui de tarde... E não obtive sucesso, né? O Chico mandou... Me aceite da equipe que estou chegando pra levar o moldo dos macacos. O Chico Moedas, que é um vagabundo, né? De máxima categoria. É... Ó a merda aí, ó. Não vai ter merda, não. Aqui não tem merda, não. Não fiquei com medo, não, rapaz. Tá louco? O Chico agora que quer brincar, né? Agora. Tudo bem, Chico Moedas. Tudo bem. Não, até agora aqui a gente está vivendo dias de calmaria, né? Quando pega o raio assim, ó, até o final... Caralho, mané. Não tem jeito. O bagulho é de verdade. Agora. Daqui a pouco vai foder o batalhão aqui. Vamos ver. E agora, muita tranquilidade, né? Uma tranquilidade até estranha, né? A merda aí, ó. Isso aqui que é a merda, ó. Olha lá. Porra. Cara, se bala, eu vou botar isso aqui? Não. Vou aqui, né? Vou na pres... Ah, isso aqui que é uma merda, ó. Olha lá. Foda-se. Numa atitude de maluco, o pace do meio, tá ligado? Não deveria, mas errei. Foda-se. Numa atitude de maluco, tá ligado? Porque senão vai tomar muito dano ali. Ele tem que levar mais de um no tiro, tá ligado? Não. Está satisfatório aqui para mim. Cagou? Porra, cara. Foda, meu irmão. Foda. Vocês. Ó, já estou perto da pontuação já de dar merda. Estou com sete. Não vou pau de fogo aqui. Vou botar esse aqui. Vou botar um de gelo aqui para dar um tapa na pantera. Aqui. E vai ser assim até o final, irmão. Agora a verdade é essa. Não pode passar ali. E daqui a gente vai até o final juntos. Se der merda... É culpa do chat. Falou pra caralho. Deram muita trela. Porrada, hein? Caralho. Pra, pra. E agora... Não passei um perrenguinho ali com o atirador, porque o atirador ali... Caralho, meu irmão. Tem uma hora que estoura. Estoura geral, filho. Não dá pra colocar mais nada, cara. A minha câmera está em cima dos... Agora que eu percebi que a minha câmera está errada. Mas olha só. Esse aqui que é o limite, tá? Eu não posso furar esse limite aqui de 995. Então, tipo assim... Não tem como. Não tem como eu botar mais nada aqui. Eu vou ter que ir até o final assim, porque eu não tenho nada que custa 900. E que pode ser útil, tá ligado? Tipo assim, eu poderia colocar mais um desse, desse, desse. Mas o dano é tão irrisório, cara. Que tipo... Foda-se. Se tivesse dois atiradores aqui, era coisa linda. Tem um poder que dá pra colocar mais bagulho, mas... A gente ainda não conquistou. Não dá pra aumentar nada no gelo? Não, a próxima é 2K. Aqui também é 7.000. Aqui é 3.500. Fudeu, galera. É isso aqui até o final. Caralho, quase que o de chumbo passa ali, tá? Uma merda aí, ó. Uma merda, uma merda. Cara, esse atirador atirando nessa lentidão, um bagulho que... Puta que me pariu, meu irmão. Olha como é que ele atira. Uma lerdeza. Esse não dá pra colocar nada, Bronco, de grana. Quer dizer, o Druid até dá dinheiro. Tem um Druid que dá dinheiro. Mas eu tenho limite de grana, então não faz sentido ficar fazendo muito dinheiro. Porque o dinheiro é limitado mesmo. Quando pega o raio e vai até o final ali, é emocionante, mano. Vou te falar. Emoção pura. Chegou o temido 63, que a galera falou. Deixa eu te falar que eu não tava no meu radar, que esse nível podia ser complicado demais. E talvez... Caralho, vocês botam um terror, hein? Porra! A merda é agora! Não dá nada não, rapaz. Aqui é o nível 64 já, pô. Já tá mobiando já. Cara, o Druida de raio. Coisa de maluco, pô. É só... Assim, eu posso estar equivocado, mas aprendendo sempre, tá ligado? Acho que esse que é o grande foco da questão, tá ligado? Eu acho que eu errei nesse atirador, mano. Meu grande erro foi o atirador, mano. Esse gelo também não sei se foi a boa que eu tenho colocado ali, mano. Sendo sincero. Agora também não adianta ficar reclamando, né? Olha a merda aí, ó. Clutch zero? É clutch zero, Master? Fala do gelo, mania. Cara, pra deixar os blooms menores, eu comprei um bagulho com os troféuzinhos que tu ganha no jogo, eu comprei pro bloom ficar menor, mano. Pô, incomoda muito à vista. Bagulho gigantesco, pô. Foda-se. Aí eu vi e comprei. Gastei minhas premiações do jogo nessa merda. É meio inútil, né? Mas é melhor, pô. Impacto visual é mais agradável, tá ligado? Pô, ó o castigo. Ó o castigo. Ó o castigo do Thor. Olha lá. Só porrada seca, filho. Ó. Até o final é rajada de raio, ó. Porrada de raio, filho. É até bonito de ver, viu? Ó. O 73 é complicado também. Acho que 73 eu vou de berço também. Eu perdi no 78, né? Na última vez. Mas eu fiz o atirador mais rápido, tá ligado? Vamos ver. Aqui já é o 73. Beleza. Beleza, beleza. Não tão beleza assim, né? Tá beleza. Muitos raios. Tranquilidade até certo ponto. Tranquilo. Pô, moleque. O Druid é muito pica, velho. Que isso. O 78 eu vou mamar. A merda é essa. Atira muito lento, velho. Porra, caralho. Que agonia. Essa porra aqui, ó. Esse aqui eu tenho que botar um... Tenho que botar aqui, ó. Foda, né? Mas é isso. É uma fase difícil, mané. O maluco que setou o recorde aí... Tá de parabéns. Que é... É... Tá bem. Tá bem o recorde. Tá bom. Mas a gente vai bater. A gente vai trabalhar pra bater em breve. Mas enfim... É... Eu tenho que... Pô, eu tenho que dar um jeito, mané. Tenho que dar um jeito. De repente, mente até... Nem upar aqui o de raio... De um deles... Pra sobrar mais um pouquinho... Não sei também. É muito difícil. Pô, não dá. Mais um é foda, mané. Pô, vou fazer isso aqui de novo, mané. Aí é foda. Vou ficar batendo na mesma tecla toda hora. Igual um doente. Igual um maluco. O foda é que, tipo assim... Pô, tem que pegar uma aqui... Dei pra acelerar, mané. Deixa eu voltar. Essa é muito... Muito demorada, pô. Fico... Dez minutos no bagulho. Pra não dar nada. O Alan segue aqui tentando, né. Tem que pensar aqui... O que que é? Menos dinheiro. Menos níveis. Contra o tempo. Tá aqui. Essa aqui é do Morro dos Macacos. Foda. Essa aqui eu passei ontem, mané. Filha da puta, fez o mesmo tempo que eu. Canalha. Não, calma aí. Já sei o que que ele tem. O que que ele tem que eu não tenho? Não, não é aqui, não. Não, se bem que... Pera aí. Pô, eu não sei... Esse aqui deve ser o Chico, né? Só pode ser o Chico. Chico... Chico... Chiconho é sacanagem, cara. Pô, sério mesmo, cara. Pelo amor de Deus. Olha o nome do cara, mano. Só pode ser ele. Se não for, tu merece entrar, meu camarada. O Renato Galo... Já vou ficar te devendo, Renato. É isso aqui. Isso aqui, cara, que era importante pra caralho, velho. E eu fui burro. Botas de marcha. Agora, quando eu... Se eu for jogar essa porra aqui... Cadê? Se eu for jogar essa aqui com botas de marcha... Eu tenho mais... Ó. Eu tenho quatro desses e cinco druidas, pô. Tá vendo? Essa aqui é a putaria. Agora... Vou fazer. Foda-se. Agora eu vou. Mas tem o limite do dinheiro, do mesmo jeito, tá ligado? Não muda muito. Mas tem os cinco druidas, tá ligado? Os cinco druidas serão... Ah, eu tenho dois atiradores, pô. Acabou. Acabou. Aí, acabou, pô. Pô, se eu perder, fodeu. Ai, caralho. Ai, Sabrina. Pô, fodeu. Última linha do cospiaxinha de 17k? Pô, eu tô ligado, mano. Mas, pô... Eu não vou upar isso aqui. Não vale a pena ficar pegando eles no início, não. Só vou upar uma linha de baixo. Eu tenho cuca. Olha só. Olha só. Se der errado, fodeu. Ó. Pô, se baca... Essa aqui é 100. Não diz o valor, né? Ah, dá 325 e aqui dá 450, mano. E agora? Cara, como é que passou, cara? Como é que passou? Se nas últimas não passou. Como é que passou? Porra. Será que eu já tinha upado? Pode ser também. É... Aqui eu tenho que upar o... De fogo. Reinicia. Não, agora eu vou reiniciar o caralho. Agora eu vou reiniciar. Pararão, pararão, pararão. Pararará. Eu tenho fé. Quantos que podem passar? 144 ainda. Até agora? Nenhuma complicação maior. Aí eu vou colocar um atirador no forte. E um atirador à moda. Vai ser isso, tá ligado? E agora a gente vai conseguir. Eu tenho fé, eu acho. Já vou tacar um aqui. Qual o teu herói favorito? Pô, mano, eu jogo com o Benjamim, tá ligado? Conhece o Benjamim Arrola? Sacanagem. O Benjamim mesmo. Eu gosto do Benjamim, gosto da Dora. São bons heróis. São bons heróis. Mas, pô, o do drone é bom também. Qual que é o do drone? Eu esqueci o nome dele. Tá bom. Agora o primeiro que eu vou fazer é disparos rápidos. Etienne, isso mesmo. Ele é bom. Mas eu não jogo com ele, não. O Psy é bom também. Psy. Ah, porra. Eu foda-se, né? Pô, mano, essa aqui é a última vez que eu vou tentar isso aqui. Senão, vou ficar maluco da minha cabeça. Ah, da espada é boa. Não, é a salda. A salda é muito forte. O Alan, ele gosta da árvore lá, cara. Que eu esqueci o nome. Que ninguém joga. Só o Alan. Pô, tipo assim, ele é... Ele é bom. Se combinar ele com os druidinhos, ele fica muito forte. Bom, aqui já estamos caminhando para mais uma derrota no 75. Simplesmente. Está acompanhando a Last of Us? Não, não estou acompanhando a Last of Us. Nem estou acompanhando BBB. Não estou acompanhando porra nenhuma. Que susto, mano. Achei que eu tinha feito medo. Não estou acompanhando nada de nada, mano. Nada. 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 Foda-se. Eu vou fazer isso aqui e a linha de baixo, para ele atirar mais rápido. Seja o que Deus quiser. E aqui eu vou deixar assim mesmo, cara. Só vou botar sobrecarga aqui quando chegar no ponto. E foda-se. O da minigun é ruim, cara. Porque eu tenho que achar algum posicionamento aqui que pegue muito, tá ligado? Só que, porra, aqui em cima ele até cabe. Só que ele não pega geral. Ele tem que ficar posicionado no mesmo lugar. Então, porra, saco é. Muito trabalho. Eu não gosto de ficar mexendo o mouse também. Se tiver que ter ele, aí eu só vou descobrir depois. Olha aqui o seguinte, cara. Vou começar a colocar meu clã de druida aqui. Foda-se. Bem juntinhos e amiguinhos. O Alan passou. Alguém passou. Perdi no 78. Tu passou, João? Porra, e vai tomar no teu cu então, rapaz. Mas agora eu não vou sair, né? Porque eu já tô no meio da brincadeira. Porra, aí é foda, tá vendo? Você não contribui com a live, mano. Eu tô fazendo aqui o conteúdo. Tu vai lá e passa só pra se achar, né? Babaca. Então, beleza, irmão. Então, beleza. Vamos ver. Vamos ver aqui o recorde vai ser de quem. Vamos ver, irmão. Tá tranquilo, pô. Tu escolheu o teu caminho, né? Fudeu o conteúdo. Filho da puta. Não pensou no conteúdo, né? Você vê que eu sou um cara bem de time, né? Tô preocupado pra caralho com o time. Pega a visão. Cara. Cô, sério mesmo. Sinto que agora... É uma run promissora aqui. Não vou upar. Não vou upar. Pô, mano. Eu gosto muito desse aqui, mano. Da CB automática. Muito forte, mano. Vou tacar. Vou administrar aqui esse alto calibre ainda. Ou não? Porra, cibaca. Vou segurar a força. Esse maluco. O Perani, amigo. Fala o seguinte, irmão. Fica tranquilo aí, fica. Fica frio aí. Já diria o gelado. Aqui vai dar merda, federal. Caralho, se vai ter posto os cinco, foi eu, tá? Aqui é 4200... Alguém... Fudeu. Foda comendo. Mané, agora eu invisto em quê aqui, mano? O foda é que esse aqui vai ficar panguante, mano. Não gastei um dinheiro à toa nele, mano. Tá mole? Dois C de Estouro e um Precisão Mortal? Não dá, né? O cibá. Cibá é isso aí, mano. Pô, mas aqui era muito importante. Mas foda-se também. Vamos ver. Vamos ver. Não vai dar. Cibaca era 4 druidas mesmo e eu tinha que fazer... E eu tinha que upar mais um desse atirador. Com esse aqui é bem fácil de fazer. É só encontrar o caminho mesmo. Esse aqui ficou uma merda, ó. Tá... Fudeu. Uma merda aí, ó. Fudeu já. Já perdi. De gelo não dá nem pra colocar ali. Dá pra upar isso aqui de sacanagem. Só pra dizer, né? Que eu upei. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Cá estamos novamente. Disputando contra o companheiro de equipe, né? Ou seja... Aí, ó. Isso aqui não vai quebrar, mano. Aqui quebra, né? Não quebra também. Tinha que ter posto gelo, mano. A merda. Fim de que nada aconteceu. Bom, galera. A live hoje, ela vai ter... É... Vai ser muito especial. Uma live que a gente vai mostrar muitas coisas legais. Fadas. Coisas fadas. Porra, não tem jeito. Ele mandou aqui, ó. É porque não dá pra ver. Mas ele botou um gelo no início. Vou botar aqui pra galera ver mesmo. Ó, ele botou um gelo aqui, ó. Ele botou um gelinho aqui. Tá vendo? Foda que, tipo assim, eu não tenho... Eu não tenho... Esse cara aqui eu botei a mais, tá ligado? Deveria ter posto. Agora eu botei no level 40 também. Foda-se. Não tem como. Não tem porque eu continuar. É... Mas, enfim. É isso. Opa. Olha a merda aí. Tá bom. Toma ativo. Toma bem. Gênio. Ah, eu passei daqui que eu tinha que passar, tá ligado? Quando eu vi que era pra ganhar de um companheiro, irmão. Eu jamais faria isso. Eu jamais ganharia de um companheiro. Tá ligado? Tá ligado? Não é... Não é da minha personalidade. Ô, Perani. Irmão. Só se curva o teu líder, beleza, irmão? Quando tu me passar lá na tabuleta... Aí tu tira essa ondinha que tu tá tirando. De momento... Tá ligado? Tu tem que passar o... Maciel. Beleza? Tua discussão, irmão. É com o Maciel. Não é comigo. Foi mal. Pô, agora eu nem lembro mais o que eu tenho que fazer aqui, velho. Fudeu. Eu passei essa aqui ontem, eu junto. Lembra? O cara repassou. Canalha do caralho. É. Isso é bom que eu fiz merda. É. Fui bom. É. 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 É o último agora, hein? Agora é o último oficial. Vem seguir essa live legal. É porque é muito viciante o jogo, mano. Não dá, não. Eu quero falar de Hogwarts Legacy. Tá de brincadeira. Tô falando aqui de jogo... Jogão. Tô falando de jogão, pô. Tô falando de brincadeira. Tô falando de jogão, pô. De jogo, jogo foda. Jogo de estratégia. Jogo de genialidade. Vou trabalhar. Tô um minuto e vinte e quatro atrás do cara. Fodeu. Já mamei. Deixa passar. Deixa passar. Se liga nisso, não. Se liga nesses detalhes, não. Você detalha. Pô, se baca, eu fiz merda. Não, eu fiz não. Fiz não, não. Ainda, né? Vou ficar adiantando as Waves é... Desesperador. Desesperador. Porrada comendo. É uma porrada comendo de uma maneira maluca, hein? Tô três minutos atrás do cara já. Fodeu. Tem que dar uma acelerada que eu... Porra, eu não tava esperando. Mas é na frente. Sob muito desespero. Desespero. Esse bafo de merda. Que isso, cara. Esse aqui que é a boa, velho. Demolio. Vinte e cinco. É o teu pai que tá jogando, beleza, amigão? É o teu pai. É o teu pai. Copia e depois tu faz. Vai se fuder, rapaz. É por isso que eu falo, irmão. Eu não tenho prazer em ganhar dos meus amigos. Tenho prazer em ganhar dos meus inimigos. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu tenho prazer em ganhar dos meus inimigos. Ganhar dos meus amigos? Não. E é com isso que eu me despeço, beleza? Corre atrás. Um prazer, viu? Grande gameplay aplicada. Quem quiser jogar Blumstead D6. Muito bom. E aí